É D-CRACIC Tch De Lorta on the beat Let's go Sábado na zona Dia chill out Tchau, rapazes Hoje não tem que go out Põe quem me jogou roupa Me jogou sapato Jove no espelho Quero uma gato Grande charme por fumo que chandeou Vou curtir Põe-se farto Hoje não tem que pôr-se também que sou Os esaflados, gorilas, foda-zum Norte no clássicos Vídeo She said she won dance My thug fashion saia da moda Mãe minha bolso só prometi Hoje só fazeo minha moda Hoje buta Mish, 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 mish Quele cadeira tem que Dream, 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 dream Hoje não te buta Mish, 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 mish Quele cadeira tem que Dream, 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 dream Let's go Cara, 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 podre Nigga sem rima sa tudo podre 10 anos sa planta Agora vim sa coji Babes cobalho We know my story Kimpink Se eu chungi o nome Tchakasta, mexe mish Mua bateria Maravilha, minha desilha Amei 24h 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 Amei 24h atrás Que é o dólar Nigga da fala Nigga da fala 24h 24h Amei 24h atrás Que é o dólar Nigga da fala Nigga da fala Chece a chi on dance Manda que fashion sei de moda Manha bolsa se promete Hoje se a fazeo nha modo Hoje buta Mish, 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 mish... Quele cadeira tem que Dream, 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 dream Hoje não te buta Mish, 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 mish... Quele cadeira tem que Dream, 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 dream... Mexi Mexi Tremi Tremi Deixi na tremi Subito tremi Deixi na tremi Subi na tremi Tremi Mexi Mesh Tremi Mesh Mesh чуть Mesh Tremi Tremi Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Obrigado Ok, boy, tudo bem Eu quero te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Não tenho problema Eu vou te dar um pouco Agora vou te dar um pouco Agora programs Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu souا que não você Isso significa Alguma Novacro Eu tenho certeza fairly E aí